O seu coração pode aquecer muitos outros neste inverno. Campanha do Agasalho 2021. O inverno chegou. Doe roupas novas e seminovas para quem precisa. Repartir é um ato de amor. Procure o ponto de arrecadação mais próximo. Acesse o site e saiba mais. Prefeitura de São José. Bom, bom mesmo é fazer o bem. Tchau.